Bom meus amigos, mais uma vez gravando um vídeo para estar postando no nosso canal Truque de Mestre Eu sou o Sérgio Eduardo, somos do estado de São Paulo e estamos prestando serviço em Santana de Parnaíba Legal? Então antes de começar a gravar o vídeo, um abração para vocês que estão inscritos no meu canal Vocês que estão vendo esse vídeo, inscreva-se também Não esqueça de deixar o seu joinha E também vai estar na descrição desse vídeo o endereço do nosso Página no Facebook, certo? Então corra lá e participe também Lá a gente está deixando fotos do dia a dia da nossa obra Lá você vai ter a noção como que está a nossa obra Todo dia a gente está colocando uma ou duas fotos lá, certo? Então o que eu vou falar para vocês aqui é uma medida de massa Para vocês fazerem um destacamento de parede em cima de lajo ou de viga Veja esse vídeo que vai ser muito legal E roda a vinheta Bom, a massa que eu vou ensinar para vocês aqui Para quem não viu o outro vídeo E está vendo esse primeiro É um vídeo para evitar Fissuras e micro fissuras Entre a laje e a parede Fissuras que dá aqui no pé da parede Então jamais vocês usam massa de cal em cima do concreto Então toda massa que for encostar no concreto tem que ser uma massa só com cimento E principalmente assim porque se dá uma movimentação na viga Qualquer coisa vai separar ali e vai aparecer uma trinca Então essa massa aqui é para não acontecer isso E se você não viu o outro vídeo, corre lá e vê também o vídeo Que eu estou ensinando você fazer também essa fiada de tijolo E falando várias coisas legais, certo? A medida de massa Eu uso seis carrinhos no total Perdão Seis latas no total São latas de 18 litros, certo? E essa medida é Duas latas de areia grossa Quatro latas de areia fina Num total de seis Duas de areia grossa Quatro de areia fina Um saco de 50 kg de cimento E isso é muito importante Meio litro de bianco Esse bianco vai ajudar na cola Esse bianco na verdade é uma cola Que vai ajudar a dar mais aderência ainda na massa em cima do concreto, certo? Aí a água vocês dosam aí A água não vou falar porque vai depender da temperatura do ambiente que você vai estar Se tiver mais fio, menos água Mais calor, mais água O material mais seco, mais água Material molhado, menos água Então aí você vai achar aí A medida da massa A hora que você estiver mexendo Uma dica pra você aí Nessa medida aí você pode pôr duas latas de água Certo? E aí depois Se o material estiver seco Duas latas de água E depois você vai chegando ela aos pouquinhos Se você percebeu que o material está molhado Você diminui nessa quantidade aí, certo? Então essa é a medida de massa Pra você evitar Fazer uma massa que vai evitar Micros fissuras Na sua parede Legal Então Vamos terminar esse vídeo Mais uma vez Agradecer a vocês Que viram o vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Se não é inscrito Corre no comentário Deixe o seu joinha Um abraço pra vocês E Deus que abençoe a todos E aí Vamos lá.